Se o seu celular tá com esse problema de idioma e você não tá conseguindo colocar pra português Meu amigo, nesse vídeo aqui eu vou te dar a solução Pessoal, vocês vão tá abrindo o Instagram, tá? Quando abrir o Instagram aqui, vocês vão observar que tá aqui, ó Yo Story, em inglês, tá? Vocês vão clicar no ícone da sua foto lá embaixo, tá? Do perfil Em seguida, quando abrir o perfil aqui, né? O seu perfil Você vai clicar nos três pontinhos lá em cima, tá? Aqui, depois que clicar nos três pontinhos, vai abrir aqui, né? Essas opções, vocês vão clicar sobre Settings Que em português é Configurações, tá? Clicando aqui, vai abrir, né? Essas opções Então você vai clicar em Account, tá? Que é minha conta, tá pessoal? Você pode se basear pelo ícone aqui Clicando aqui em Account, você vai abrir aqui várias opções, né? E você vai escolher aqui, ó, tá? Linguagem Então, pessoal, clicando aqui em Linguagem, né? Você vai ter que escolher, né? Aqui, ó, o idioma português, tá? Vou procurar o idioma aqui Se tiver selecionado o idioma português, né? E tiver com esse problema Vocês vão clicar aqui, ó, tá? No idioma português Selecionar E talvez vocês possam estar solucionando esse problema, tá? Bom, eu vou voltar aqui E falar pra vocês Se esse problema é pra assistir, né? É porque o Instagram tá com bug Então o que vocês vão fazer? Vocês vão sair aqui do Instagram Vão abrir ele de novo E vão repetir, né? Esse processo aí Três pontinhos Definições, tá? Aqui em Conta Logo depois Vem aqui, ó Cadê? É, em idioma, tá? E vão selecionando aqui, ó Selecionar de novo, tá? O português Vocês vão fazer isso aí de novo, tá? Pra ver aí Se o Instagram Volta ao idioma português, tá, pessoal? Se caso não voltar Pode ficar tranquilo Que isso aí É um problema interno do Instagram, tá? Então Vai levar algumas horas pra resolver Bom, o vídeo foi esse Se você gostou Deixe seu like, tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo